Eu pronuncio uma palavra que não é minha, carreira. Porque eu nunca fiz uma carreira. Eu considerei sempre esse meu trabalho como uma missão. Considerei ter sido posta neste mundo para cumprir uma missão. E assim, não comercializei o meu trabalho, compreende? E assim, não comercializei o meu trabalho. 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 Amém. 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 Adalina Talaferro, pianista. É o amor que existe na música, porque a música é cheia de amor. E a música sem amor não é música. É uma música mecânica, música que não tem a fibra do coração, para mim não vale. Que é só automática, que é só no papel, não me interessa. É preciso fazer reviver esses hieróglitos que estão na música, no papel. E é o intérprete que é encarregado disso. Ele é que é encarregado de descobrir o que o próprio compositor, às vezes, não sabe que pôr. Quantas vezes eu ouvi grandes compositores me dizerem, depois de ouvir uma execução de uma obra deles, eu não sabia que tinha escrito algo de tão belo. Por quê? Porque o artista viveu, no caso era eu. Eu tenho por mim que a coisa essencial para um artista é viver o que ele toca. Eu tenho por mim que é. Eu tenho por mim. O que é isso? 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 O que é isso?